MÚSICA 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 É, agora foi, vamos ver se... Foi Eu escuto essa música a maior cota Quem disse que eu consigo passar a primeira... Primeira rima que ele faz Ah, mano, ele é muito speed flow, mano. É muito rápido, mano. É, o negócio dele é só speed flow. É sabadão pela lapa no papo de alguma coisa que eu não sei nem que porra é que ele fala. Sabadão pela lapa no papo de rap, não sei o que, de gap, papapá, papapá. É, muito rápido, mano. Como é que os cara consegue pensar e falar tão rápido assim? Eu não sei, mano. As músicas dele é treta, mano. Depois você pesquisa, nossa. Só ideia louca, tio. Ah, filha da puta, pegaram fuso e confusão. Essa tela aqui pro fuso é pancada. Como eu não tenho todos os operadores ainda, eu não sei, tipo, qual operador melhor pra qual ocasião, qual mapa e tal. Geralmente eu tô jogando de Ashe porque eu tenho a Hermite e achei mal merda. Só que a Ashe... É porque assim, cada operador, mano, você tem que jogar de uma forma, você tá ligado nisso, né? Aham. A Ashe é aquela operadora de cara que conhece bem o mapa e vai correr e vai pegar os cara pelas costas, tá ligado? Aham. Vai rushar os cara e vai arregaçar. Por isso que eu nem pego ela, mano. Porque pra mim não dá. Eu gosto de operador mais parado. É que ela é mais leve, né? Tem a questão de rapidez de cada operador. É mais rápida que tem no jogo, mano. Tem conta a localização do container biológico. Certeza que vai estar aqui na garagem, ó. Vou achar agora. Muito bem. Não tá aqui embaixo, não. Não? Não. Então deixa eu já... Ah, tá aqui, ó. Bom trabalho. O container biológico localizado. Podia ficar aqui embaixo da mesa de sinuca. Escondidinho pros cara... Olha na ponta, como é que eu vi meu drone? Ixi, esses caras aí é bom de tiro, hein, cara. Tem uns drones tudo, cara. Os caras já vão pegar no spawn kill ali, que já arregaçaram na janela. É. Isso mesmo. Nossa, consegui guardar o dronezinho. É. Cuidado com o spawn kill, tio. É. Que... Tá. 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 São. Isso mesmo. Tá. Caiu como mano? Ah, caiu lá do outro lado, oh. Inimigo fora? Cadê? Cadê esse viado? Ah, tá lá do outro lado. Tá lá do outro lado, é. Ai tomei, que porra. Tomou? Valkyria tomei. Nossa, mas fiquei parado igual um... Eita porra, puta porra. Vai levantar lá, mano. Ajo 4, puta porra. Levanta o cara lá depois, agora. Do outro lado, do outro lado. Cadê que eu não tô vendo? Lá, lá, ó. Esse cara vai me pegar. Não vai não, pode passar correndo. Calma aí, aqui só... Porra, tá sem mira, tá com a mira de ferro essa merda aqui. Levanta o mano lá, mano. Ó o cara dando a volta em você, ó. Ó o C4. Falei. É, na próxima. O cara tava esperando. É, tem que comprar uma mira pra essa arma aí, senão... É, então. Eu não peguei aquele lá porque tava sem... Sem a mira. Mira de ferro é ruim demais. É, tem que comprar uma mira de ferro. É, tem que comprar uma mira de ferro. É, tem que comprar uma mira de ferro. Tem que comprar uma mira de ferro. Já tem que comprar uma mira de ferro. É, tem que comprar uma mira de ferro. Tem que comprar uma mira de ferro. Sim, por favor. Não pegue esses drones nem fodão, é tão amigável. Ficar aqui dentro é meio que CC gente, tá foda aqui dentro, já tomei bala agora. Essa porta ai. Porra, explodiram o bagulho bem aqui. Deixa eu me proteger aqui. Tá vindo escudão ó mano. Tem um fazendo um rapé ali na janela. Ah, me fodi, tacou granada. Tacou granada. Tá vindo escudão. Não tem um rapé ali na janela. Tem um rapé ali no chão. A gente tem um rapé ali no chão. A gente tem um rapé ali no chão. Não tem um rapé ali no chão. A gente tem um rapado ali no chão. Ó o escudão aqui, ó, vou explotar, ó. Tem dois, tem dois aí, hein? É, eu caí na porra, fi, ó. A gente vai te pegar. É, o bagulho varou a... Explotei. Filha da puta. Mas nosso ego tá vivo, pelo visto que não tá... Vamos explotar, será que a gente vai ver? Tem que explotar, não tem jeito. Ó, caiu mais um na porra do capacho. Ficou só um? Não, tem dois. Dois. Vai levantar o outro. Ó lá, ó lá. Nossa, aí, amigão. Isso, caraca, moleque. Arregaçou dois. É, foi dois, porque um pegou na arma. Armadilha. É, e o outro foi ajudar... É que a kill foi pro outro, porque tava na armadilha. Foi? Foi. Foi, né? Foi não, caralho. Apareceu o Junior lá. Ó lá, eu tô com dois, ó. Matei aquele primeiro. O outro foi na armadilha. Acho que eu vou de fuso. Vamos ver o que dá. Esse vídeo de índice é bom, hein? Arrebentou cinco, mano. É, matou cinco, mano. 1028, 1.0 de... Cadê? Daí é conta nova, sabia? É, né? Poxa, os caras querendo quicar o maluco, mano. É, eu acho mal de... Vai quicar e não entra ninguém no lugar, caralho. Melhor deixar os caras lá de escudo humano, pelo menos. Localize o container biológico. É que no ataque, às vezes, os caras fazem merda pra caramba, mano. Já sai destruindo coisa que não é pra destruir. Foda, é que ele pegou o recruto. Agora eu não sei pra quê, mano. Deixa eu ver se tá no mesmo lugar. Tá aqui, ó. Já achei. Onde? Nem no lugar que nós? Ó. Sim. Já é. Você que tá explotando os caras no começo? É, eu mesmo. Eu mesmo. Tá explotando essa porra. Opa, destruiu. O bagulho é não explotar quando tá com o time, mano. Mas quando tá com o time assim... E ainda mais... A zoeira. Ó o esquema. Opa. Tem que pegar o esquema das câmeras também. Ah, o mano tá matando os manos já aqui, mano. Aí é foda. Tiro, não quebra nada aí, não, Pedro. Deixa eu jogar um fusão. Tá. Mas eu vou lá pelo outro lado, porque aqui tá... Tá que eu já meto um... Dou uma bazucada de ash aqui. Não, aí pode estourar já, mano. Tá bom, tá aí. Quer ir, ó? Já fica na linha de frente aqui, ó. Opa, ferimento. Então eu vou com mais um. Te vi, cuzão. Te vi se arrastando feito um trouxa. Vai mais um pra lá, ó. Ah, tô sem munição. Peguei mais um. Boa. Agora eu vou tentar invadir. Defenda o container. Suspendir a proteção. Container. Defenda. Ganhamos, porra. GG, hein. Boa. Jogamos direitinho essa daqui, mano. O maluco caiu fedendo aqui. Até salvar depois dessa gameplay aqui. Show. Deixa eu ver. Agora eu vou de... A gente podia ir na garagem, né? Se pudesse escolher. É, então. O casual não pode, né? Isso que eu fiquei brisando. Eu falei, caramba, não pode... Mas tá bom. É bom que vai treinando até nos mais hostis. Mano, esse jogo... Eu comecei 8 horas da manhã, mano. Vai dar uma hora da tarde. Não saí da cama ainda. Só pôr um café o bagulho. Raba a alma isso daqui, mano. Ah, eu começo assim também, mano. Eu começo cedo. No dia que eu não vou trampar. E estico até... Não tenho mais... Ter um motor que eu fazer, aliás. Enquanto eu não tiver, eu tô estipando. Deixa eu ver aqui o que eu posso fortificar. Colocar um aqui. Aqui, ó. É bom pegar os malucos aqui, ó. Os caras sempre aparecem ali naquela janelinha vazada. Ah, moleque, bom de tiro. 5 segundos de contato. Eu deixo o contêiner biológico a qualquer custo. Pegar os malucos lá naquela janelinha vazada. Com certeza vai... Eita porra. Eita porra, a vida já morreu aí. É, então. Mas acho que se matou, não é possível. Não é um viado. Ah, os caras vão vim pela janelinha vazada. Tá lá, falei. Puta que pariu. Tá ali na janelinha vazada, Júnior. Você tá de pé ainda? Tô. Tomei um topetão. Bem... Tem dois ali fora. Tem dois ali naquela janela. Tem um subindo na escada. Tem dois subindo na escada, hein? Ó, espotei. Ah, tomei. Tomei. Os LEDs já... Veio na minha cabeça. Tem um A.S. Os inimigos estão protegendo a montanha. Tem um escudão e um... Ixi, vai todo mundo invadir agora aí, ó. Frontal. Tem como não segurar. Para na missão. Aliados eliminados. Tá foi foda. Eu sabia que os caras iam invadir por ali, mano. Pior que ninguém caiu em Frost. Ninguém caiu em nada. Aí a escada ali, mano, deixa muito vulnerável. Puta, a gente tá indo em defesa de novo. Que mancada, mano. É, então. Ele não segue, né? Um ataque, uma defesa. Eu percebi que às vezes ele joga um aleatório. Mas eu acho que se a gente... Aí? É, o desempate. É o desempate. Mas é foda que ninguém tá conseguindo defender. Você viu que essa partilha, se não me engano, foi só ataque que ganhou. É. Um Jagger. É, o Vinicius não tá jogando. Cês sabem, né? Que ele tá ficando parado. A gente tá jogando com 4. É, tá só de recruta ele, né? É tanto que ele nem tá selecionando. Ele caiu na mesma salinha, mano. Ó, o esquema, ó. Isso. Colocar uma armadilha aqui. Fechar aqui, ó. Mas, tipo, deixar um espaço aqui pra... Contêiner biológico. Ó, o pandidone passando, mano. Proteja o contêiner biológico a qualquer custo. Fez o buracão ali. Pode, ficou. O cara tá aqui já, na tua janela. Vamos lá. Oi. Tô. Tá. Peguei o quê? Peguei um. Tá bom. Peguei outro. Vamos. Vamos lá. Tem um escudão aqui, hein? Tá bom, mano. Ah, o escudão pegou, viado. Tem um escudão entrando aí. Porra, eu fiquei numa posição aqui zoada. O cara já tá... Entrando aqui, ó. Ó, vou explotar. Aí, moleque. Isso, ó. Tem um ali no cantinho da... Ó. Lá na frente. Já tomei, já. Já tomou? Ele tá bem no canto, filha da puta. Ele tá um a um, mano. É que o outro tá paradão, né? O cara deu as costas, mano. O cara que tava ali no quarto da cama, ali, ó. No canto da cama. E ele não matou. Ah, matou. Elimine todos os inimigos. Quem sei. Puta, agora fodeu. Tá só o paradão, né? Não, não. Isso. Olha, se a gente pudesse falar com ele, mano... Esse moleque aí... Dá pra falar. É só fazer... Eu vou tentar... Mas só que eu não tô conseguindo... Ah, tá. Eu vou explotar. Eu vou explotar. É. Ó. Mas se eu tenho isso, tá entrando, ele não vai saber. Matou, filho. Caralho, cê tá... Deita, filhão. O cara vai dar a volta por aquela porta ali, ó. Por essa aí, ó. Ah, não vai, não. Ative, pô. Uma vara. Puta, que pariu, mano. Ai, meu Deus do céu. Mano do céu, eu não acredito. Pegou. Puta, que pariu. Que maluco ruim, tio. Que maluco ruim, mano. Era pra gente ter ganho, tio. Falhamos miseravelmente. Mas eu vou salvar essa daqui, que... A gente jogou bonitinho, vai. Se tivesse um time completo... E aí...